Abertura Impedido Correta a marcação, João Corretíssima a marcação Essa não precisa nem de replay pra gente ver Porque o Carlos Alberto tá bem adiantado Olha o Diguinho na trombada da zaga Sobrou pra ele Cruzou Ele topa a lista Gol Do Botafogo O Wellington Paulista Diguinho aproveitou a falha dos zagueiros Rolou e o Wellington Paulista tava ali pra conferir Faz um a zero no Engenhão De presente A bola pro Botafogo Sobrou pro Carlos Alberto Olha a chance do gol Carlos Alberto saiu o Bérbia Carlos Alberto tentou o toque Bérbia tava em cima dele Cortez Armeio livre Olha a bola no meio O chute pra fora Cortez Armeio livre Deixou o torcedor do Botafogo Gelado nesse lance Que ele tinha tudo pra fazer o gol Segurando a bola Protegendo ali o Armeio Voltou pro Lúcio Flávio Cruzou Wellington Paulista Carlos Alberto Carlos Alberto Que belo gol 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 Do Botafogo Do Botafogo E pode ser o gol da classificação O Lúcio Flávio Ergue meia bola Toca pro Alessandro Opa Que furada incrível do zagueiro Alessandro Dominou Cruzou Olha o gol O Wellington Paulista Gol Gol Do Botafogo Do Botafogo O Wellington Paulista Botafogo 3 América de Cali 0 Olha o Tullio chegando Cruzando Carlos Alberto Livre de cabeça Pra fora Olha aí a chegada do América Na área O perigo é gol 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 Do América de Cali Vélez E ele faz o gol Dá um novo ânimo E a equipe colombiana Botafogo não pode levar Mais um gol Cruzamento Na área Olha o perigo Olha o perigo Vélez pra fora Carlos Alberto Tocou na frente A condição é legal Jorge Henrique Carlos Alberto no meio Ele passou Jorge Henrique Chuta E a bola vai embora